Dentro de todos esses tempos que vocês têm ouvido a palavra da Bispa através do programa, e vocês não são daqui, são da cidade do Rio de Janeiro? Sim, somos da cidade do Rio e eu sempre estou ouvindo o programa dela na TV e isso eu aprendo mais ainda com a palavra da Bispa porque indifica, nos aumenta mais a nossa fé. Ela tem uma palavra muito boa, uma palavra de conhecimento da palavra do Senhor. Isso a gente aprende a nos fortificar e levar para outras pessoas também. É fé, positivo, uma pessoa que entra dentro do nosso lar e faz com que a gente aprenda a ter um conhecimento da Bíblia. Isso é muito bom e eu aprendi sempre com a Bispa de estar todo dia, meio dia, que ela tinha um programa. Eu fiz jejum junto, entregava junto com a oração. Então, é assim, eu aprendi muito e botei em prática aquilo que ela fala, entendeu? E o algo mais interessante que nós encontramos nisso é que por mais que vocês lá no Rio de Janeiro, na região lá que vocês moram, por mais que vocês tenham a igreja lá, pregam a palavra lá, são líderes lá do rebanho de vocês, isso não é um impedimento para que vocês estejam aqui, saíram lá do Rio de Janeiro, hoje estão aqui em São Paulo, ouvindo a palavra, pegando a direção, porque entenderam que é algo que é bom, é benéfico até para vocês. Isso nos fortifica, nos fortalece, nos dá mais entendimento, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, cada vez que, eu digo assim, pela primeira vez que nós estamos aqui, nós estamos saindo daqui renovado, estamos saindo daqui fortificado com a palavra da Bispa. Não é apenas um algo simples que você entra e sai vazio, nós estamos saindo daqui cheio, transformados e fortalecidos com a palavra. Então, nós que saímos lá de Araruama para ouvir aqui a palavra que a gente sempre vê na televisão, hoje nós estamos vendo aqui diretamente com, pode-se dizer, ao vivo com a Bispa aqui e saindo renovado com a mensagem de hoje. Isso é importante que fortalece vocês e dá condições também para que o povo que o Senhor pastoreia lá na sua cidade, na sua igreja, também seja fortalecido e renovado também através de uma palavra como essa. Sim, nós recebemos aqui também, recebemos, para levar para lá também, para as pessoas, para os membros do Ministério Missões e Vida, para esse aprendizado da palavra do Senhor. Felizes, abençoados, valeu a pena estar hoje em São Paulo participando deste culto? Demais, valeu a pena muito, porque era um sonho que eu tinha de estar diante da Bispa, porque eu falava, é impossível, para mim, por ser São Paulo no Rio, nunca imaginei que eu estaria aqui hoje no Ministério dela, na igreja dela, e ouvindo do altar uma palavra tão forte que ela trouxe hoje para mim, para o povo ouvir e sair alimentado tão poderosamente. Eu aprendi muito com ela, sobre essa palavra que ela trouxe hoje, sobre julgo, sobre religião. A gente leva isso como aprendizado, para passar para outras pessoas também, para sair aprendizado com um aprendizado tão forte, e as pessoas veem que não é assim o Evangelho, o Evangelho é totalmente diferente. E que em cima disso, é como o senhor mesmo falava, em meio a tanta religiosidade, pode sim existir um Evangelho simples, um Evangelho puro, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Verdadeiramente, simples, sem fardo, que tantos pastores colocam fardos em cima das pessoas, e a gente vê que não é nada disso, é um algo simples, como foi pregado aqui. Onde estão os seus acusadores? Vai, e não peques mais. Apenas isso, simples, e as pessoas colocam dificuldade. Com a bispa, nós aprendemos que o Evangelho é simples, e aquele que quer verdadeiramente, como é o nome do ministério, tem uma mudança de vida. Que Deus abençoe muito vocês, abençoe o ministério de vocês, e que essa palavra possa servir para levar vocês também a um crescimento no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Deus abençoe também. Continue nos abençoando e abençoando esse ministério que verdadeiramente tem feito pessoas mudarem de vida. Que Deus abençoe. Amém, que Deus possa abençoar mais ainda a bispa, que ela possa estar entrando nos lares de outras pessoas, no Brasil inteiro, né? Eu não sei se alcança isso, o Brasil inteiro, esse programa dela, mas que Deus possa abençoar ela para que ela possa entrar nos lares, e lares ser restaurado. Mudança de vida nos lares das pessoas, através da palavra dela. Mudança de vida nos lares.